Tá aí o voltinho. Ele tenta escapar da marcação. Passe de costas! Lucas Cipollini! Uma cravada espetacular do camisa 15 do Berlândia. E lance lindo, lindo do Lucas. Tentativa de enterradas. É sempre muito bacana, né? Chegando nessa época do campeonato. Olha só a infiltração, as características do luto. E no domingo nós vamos saber quem será o representante africano na Copa das Confederações. É final da Copa da África entre Nijê e Nijê.